Eu sou vaqueiro vaidoso, eu sou vaqueiro sonhador E sonho com a morena, que foi meu primeiro amor Eu sou vaqueiro vaidoso, eu sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo, eu vou levando meu amor Para, para, para o tchê tchê, a reina de glória é o seu pé Eu sou vaqueiro vaidoso, eu sou vaqueiro sonhador E sonho com a morena, que foi meu primeiro amor Eu sou vaqueiro vaidoso, eu sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo, eu vou levando meu amor O meu patrão, seu cavalo já tá de peito rasgado De tanto correr no mar, tô sempre apaixonado Mas eu levo essa morena, é na garupa do cavalo Mas eu levo essa morena, na garupa do cavalo O cavalo só correu, porque o boi se soltou Quando abriu a porteira no mar, ele entrou Mas eu levo essa morena, porque é meu primeiro amor Mas eu levo essa morena, que é meu primeiro amor Eu pedi pro fazendeiro pra casar com a filha dele Ele disse minha filha só casa com o engenheiro Mas não criei moça nobre, pra terra pago de vaqueiro Mas não criei moça nobre, pra terra pago de vaqueiro Ele me mandou embora, eu disse tô indo já Sou vaqueiro, sou matuto, mas não pude estudar Porque o senhor não deixou, e a sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou, e a sua filha eu vou levar Eu sou vaqueiro, raíduo Eu sou vaqueiro, sonhador E na garupa do cavalo, eu vou levando meu amor Eu sou vaqueiro, raíduo Eu sou vaqueiro, sonhador E sonho com minha morena, que foi meu primeiro amor O meu patrão, seu cavalo já tá de peito rasgado De tanto correr no mato, tô sempre apaixonado Mas eu levo essa morena, é na garupa do cavalo Mas eu levo essa morena, é na garupa do cavalo Ai no cavalo só correu, porque o boi se soltou Quando abriu a porteira no mato, ele entrou Mas eu levo essa morena, porque é meu primeiro amor Mas eu levo essa morena, porque é meu primeiro amor Eu pedi pro fazendeiro, pra casar com a filha dele Ele disse minha filha, só casa com o engenheiro Mas não criei moça nobre, pra pé rapado de vaqueiro Mas não criei moça nobre, pra pé rapado de vaqueiro Mas não criei moça nobre, pra pé rapado de vaqueiro Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava, pra lhe dar tesão Deixei meu cachorro de nome dourado E a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão O meu arrei, meu laço e meu velho jibô Eu acho que não Cidade não é um ambiente pra um vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda e modão de viola O meu padre esporte e amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que papai me deu Eu acho que não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra um vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava, pra lhe dar tesão Deixei meu cachorro de nome dourado E a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão O meu arrei, o meu laço e meu velho jibô Eu acho que não Cidade não é ambiente pra um vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda e modão de viola O meu padre esporte e amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boicigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra um vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não Vagueiro estranho O som do seu paredão E do boicigano que papai me deu E do boicigano que papai me deu E do boicigano que papai me deu Amigo leva essa calcinha entregue pra minha ex-mulé Mas tem que ter muito cuidado Caso é complicado Não sabe como é Amigo sem ninguém por perto Seja bem discreto Pra falar com ela Entregue não diga meu nome Por meu telefone Já mandei pra ela Se por acaso acontecer Se por acaso acontecer Alguém perceber Depois comentar Invente uma desculpa boa Qualquer coisa boa Só pra disfarçar O nosso caso é conhecido O nosso caso é conhecido E alguns amigos Vai me perguntar Me preparei pra responder Se a gente se ver A gente vai voltar Vai 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 meu amigo Ao encontro dela Vai na casa dela Se preciso for Chame sua amiga Dê a calcinha Dê a calcinha Diga que seu ex-mulé Vai meu amigo Ao encontro dela Vai na casa dela Se preciso for Chame sua amiga Dê a calcinha Diga que seu ex-mulé Vai vaqueiro Dê a calcinha Dê a calcinha Dê a calcinha Dê a calcinha Amigo 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 Leva essa calcinha Entregue pra minha Ex-mulé Mas tem que ter Muito cuidado Caso é complicado Não sabe como é Amigo Sem ninguém Por perto Seja bem Despreto Pra falar com ela Entregue Não diga Meu nome Por meu telefone Já mandei pra ela Se por acaso acontecer Alguém perceber Depois comentar Inventa Invente uma desculpa Boa Qualquer coisa Boa Só pra disfarçar O nosso caso é conhecido E alguns amigos Vai me perguntar Me preparei Pra responder Se a gente se ver A gente vai voltar Vai vaqueiro Vai meu amigo Ao encontro dela Vai na casa dela Se preciso for Chame sua amiga Dê a calcinha Diga que seu ex-mando Vai meu amigo Ao encontro dela Vai na casa dela Se preciso for Chame sua amiga Dê a calcinha Diga que seu ex-mando Pelo amor Tio amor E vão Tio amor Também Coisa Tio amor Vá Tio amor Temura Tio amor Tio amor Temura Tio amor Tio amor Tio amor Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre tá na capital É que a família dela sei que não me aceitam Porque sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela sei que não me aceitam Porque sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que eu me apaixonei Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital A música Tamo junto meu parceiro Raíba Irmã Tchau vaqueiro E o pai dela vem pedindo pra morar na capital E o pai dela vem pedindo pra morar na capital E o pai dela vem pedindo pra morar na capital O sangue que vem conquistando o Brasil Botar de bico fino, chapéu de Coritibão É o que tá em alta, meu irmão A barota e railex, o chão do paredão É o brinquedo agora do sertão Taqueiro, e hoje tá moderno Tem um milhão na conta e também é nada eterno Quando ele chega, jovem de mulher O vaqueiro tá escolhendo só pegar quem ele quer Por isso aqui eu digo E não adianta ajudar pra ser doutor engenheiro Porque a boda agora é ser vaqueiro Não precisa de diploma, de faculdade não Baixa até força no braço pra derrubar o chão Não adianta ajudar pra ser doutor engenheiro Porque a boda agora é ser vaqueiro Equipe capa louca, retenção para Valqueiroz, onde vai, Nadão? 640 e 30, até Valqueiroz, é na canta do mui, vai pra Vaque, Nadão Tem assinamento da carga, Nadão Valeu, mãe Cheguei devagarinho, gomendo pilas, meiras Hoje eu sou dos melhores no meio da classe vaqueira Todo estado brasileiro chega e sou considerado Eu sou o Natão Queiroz O capa louca, bondigado Cavalo, topado, mansinho E prancha na saída do jiquim O boi treme que se engancha É capa, é louca, não é tão diferente Botando aquela pressão, derrubando o boi valente Cavalo, topado, mansinho E prancha na saída do jiquim O boi treme que se engancha É capa, é louca, não é tão diferente Botando aquela pressão, derrubando o boi valente Gado gordo, sai do meio Gado gordo, sai do meio Cruza os dedos, é capa louco Meu cavalo tá sem freio Gado gordo, sai do meio Gado gordo, sai do meio Cruza os dedos, é capa louco Meu cavalo tá sem freio É devagarzinho, só me desloca, meu patrão Minha nossa senhora Cheguei devagarinho Comendo pelas beiras Hoje eu sou dos melhores No meio da classe vaqueira Todo estado brasileiro Cheguei, sou considerado Eu sou o Natan Queiroz O capa é louca, bom de gado Cavalo, topado, mansinho E prancha na saída do jiquim O boi treme que se engancha É capa, é louca, não é tão diferente Botando aquela pressão, derrubando o boi valente Cavalo, topado, mansinho E prancha na saída do jiquim O boi treme que se engancha É capa, é louca, não é tão diferente Botando aquela pressão, derrubando o boi valente Gado gordo, sai do meio Gado gordo, sai do meio Gabigô, sai do meio, pros os dedos é capa louca, meu cavalo tá sem freio Gabigô, sai do meio, Gabigô, sai do meio, pros os dedos é capa louca, meu cavalo tá sem freio Estoura, MC Chiquetinho, meu patrão! Como é que é, pai? Fala, vai! Tenta pro mal e faz onda do beleza, beleza é legal, é! Na semana tem mansinho, prancha e ó, rá! Boi lá, levanta, chega lá, levanta assim, ó, zonzo, caça no rumo Caça no rumo, caça no rumo, caça no rumo Olha pra vaqueirama do Brasil aí! Será que é forró, né? O seu juiz, eu vim aqui pra ter uma prosa Vim lá do sertão, sou vaqueiro, nove anginos, o chapéu importa Com humildade, quero lhe falar um pouco da minha raiz O sangue corre nas veias, é na vaquejada que eu sou feliz O sangue corre nas veias, é na vaquejada que eu sou feliz Não cometi nenhum crime, eu não roubei nada Vivo da vaquejada, de lá eu como pão Vamos lá, seu juiz, conhecei a vaquejada, tô meio certa Não cometi nenhum crime, eu não roubei nada Vivo da vaquejada, de lá eu como pão Vamos lá, seu juiz, conhecei as vaquejadas, tô meio certa Vamos lá, seu juiz, conhecei as vaquejadas, tô meio certa Oh, seu juiz, eu vim aqui pra ter uma prosa Vim lá do sertão, sou vaqueiro, nove anginos, o chapéu importa Olha que humildade, quero lhe falar um pouco da minha raiz O sangue corre nas veias, é na vaquejada que eu sou feliz O sangue corre nas veias, é na vaquejada Tô cometi nenhum crime, eu não roubei nada Vivo da vaquejada, de lá eu como pão Vamos lá, seu juiz, conhecei as vaquejadas, tô meio certa Tô cometi nenhum crime, eu não roubei nada Vivo da vaquejada, de lá eu como pão Vamos lá, seu juiz, conhecei as vaquejadas, tô meio certa Tô cometi nenhum crime, eu não roubei nada Por eu correr bem montado, muitas raquejadas eu ganho Derrubando bui na faixa, sem olhar cor nem tamanho Sou vaqueiro destemido, no Brasil sou conhecido Diferente não, estranho E diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Meu cavalo é estranho, meu chapéu Minha moto é estranho Minha moto é estranha, minha roupa é estranha Minha saída é estranha, minha carreira é estranha Minha puxada é estranha E o bom vai rolar E o bom vai rolar E diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Vaqueira é estranho, meu carro é estranho Minha vida é estranha Quem quiser pode falar Alô tratador Põe aí meus cavalos Que hoje tem vaquejada Eu vou sair pra ganhar E diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho 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 Aô meu parceiro carcará Ó sucesso é eu Ó sucesso é eu 4 4 5 5 5 5 6 5 6 6 Eu Vim Lá No Sertão 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 Tá complicado, dormir sem Deus, abraço agora sem você Sonhar com teu sorriso sem poder te ver Malada e madrugada na cama vazia Tá complicado, eu fico imaginando por que não dá certo Que distância impede da gente estar perto Se tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você saiu Nem me disse adeus e nem se despediu Me trocou por outro amor inventado Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Não sou fazendeiro que você sonhou Sou aquele cara da sala de aula Que escrevia nas paredes, eu te amo amor Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Sou aquele cara da sala de aula Fala que escrevia nas paredes, eu te amo amor Eita menino, que aqui é assim, essa boi na faixa e forró no meio do mundo Céu laqueiro da safona em nome da Tio Line Segura o forró aí menino, eu digo assim Tá complicado, dormir sem Deus, abraço acordar sem você Sonhar com teu sorriso sem poder te ver Falar de madrugada na cama vazia Tá complicado, eu fico imaginando por que não dá certo Que distância impede da gente estar perto Se tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você saiu Nem me disse adeus e nem se despediu Me trocou por outro amor inventado Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Não sou fazendeiro que você sonhou Sou aquele cara da sala de aula Que escrevia nas paredes, eu te amo amor Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Sou aquele cara da sala de aula Que escrevia nas paredes, eu te amo amor Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Não sou fazendeiro que você sonhou Sou aquele cara da sala de aula Que escrevia nas paredes, eu te amo amor Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Sou aquele cara da sala de aula que escrevia nas paredes, eu te amo amor Eu escrevia nas paredes, eu te amo amor 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 Dá pra ver de longe que tem vaguejada A poeira sobe, o chicote estrala Mulher pra todo lado, onde bate chapéu Tem lura, tem morena, dos olhos cor de mel Logo tô chamando pra correr o gado Baqueiro bebendo, carro alocelado A mulherada grita da arquibancada Bebendo uísque e cerveja gelada E o raqueiro corre dentro da picha Em seu cavalo alazão Quando chegar na faixa derruba o bolo no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o raqueiro corre dentro da picha Em seu cavalo alazão Quando chegar na faixa derruba o bolo no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Vem que o nordeste não viste em vaquejada, menino É alegria do povo! Fajor! A MISICA A MISICA A MISICA A MISICA Peguei no meu cavalo bom O meu esporte é porta-boa e do chão Eu sou fã de raqueirada, canto e toada Corrida de morão Coisa boa é morar no sertão Todo dia eu só nascer Sentindo o cheiro do mato Tomando banho e a chuva e o céu escurecer Sentindo o cheiro do mato Tomando banho e a chuva e o céu escurecer Peguei minha namorada, meu cavalo e vim pra roça Hoje a noite é nossa, hoje a noite é nossa Motel é calado e tarde, a baju é banheiro Amor se prepara hoje é a noite do rádio Peguei minha namorada, meu cavalo e vim pra roça Hoje a noite é nossa, hoje a noite é nossa Motel é calado e tarde, a baju é banheiro Amor se prepara hoje é a noite do rádio Peguei meu cavalo bom, o meu esporte é botador no chão Eu sou fã de vaqueirada, cantoria e toada Corrida de morão Coisa boa é morar no sertão Todo dia eu só nascer Sentindo o cheiro do mato Tomar banho e a chuva e o céu escurecer Sentindo o cheiro do mato Tomar banho e a chuva e o céu escurecer Peguei minha namorada, meu cavalo e vim pra roça Hoje a noite é nossa, hoje a noite é nossa Motel é calado e tarde, a baju é banheiro Amor se prepara hoje é a noite do rádio Peguei minha namorada, meu cavalo e vim pra roça Hoje a noite é nossa, hoje a noite é nossa Motel é calado e tarde, a baju é banheiro Amor se prepara hoje é a barra do rádio O nome de cachaça é carangueira Bode do paredão, carreta, moça, flor O paredão de ferro, o austério do paredão Os paredão de aspas, papel O meu novinho do Piauí, supermotação Itapera Acabou a tradição de gado na estrada Só anda de carreta maltratando a boiada Mas um bom vaqueiro não esquece a tradição Gosta de aboiar o gado porque é sua paixão E mais um bom vaqueiro não esquece a tradição Gosta de aboiar o gado porque é sua paixão Tem um puxador junto com seu berrante Tem vaqueiro ao lado que não dorme um instante Tem o seu destino e a hora de chegar E o gado cansado não pode demorar Tem o seu destino e a hora de chegar E o gado cansado não pode demorar A carreta com o gado ficou, foi atolada E chegamos no local onde foi culminado E os vaqueiro cansado voltaram pra ajudar Desembarcaram o gado e começaram a tocar E os vaqueiro cansado voltaram pra ajudar Desembarcaram o gado e começaram a tocar Tudo que o vagueiro faz é pra proteger o gado Passa dia, passa a noite em cima do seu cavalo E o dono na carreta fica preocupado Do vilha e bezerro, tá tudo machucado E o dono na carreta fica preocupado Do vilha e bezerro, tá tudo machucado E o dono na carreta fica preocupado Do vilha e bezerro, tá tudo machucado Do vilha e bezerro, tá tudo machucado A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL